Acusam-me de ser feito de ódio Mas estou sempre na ponta de um binóculo O meu sangue deve valer ouro Querem chorrá-lo e dá-lo a ver ao povo Brindam a minha morte, tiram medidas ao meu corpo Estas bruxas querem caçar este povo Falharam na gente, não esmagaram o meu povo Se me queimam na praça, não sei, sou imuno ao fogo Reis os comungares ofereceram-me este dono Mas quantos mais diabos me rodeiam Mais me apercebo que só teve realidade ao espelho À superfície, juram-me palavras de honra Mas não venham travar a guerra na masmorra As minhocas de vosso cérebro já vejaem pela boca O mar do vosso medo já encharga a minha roupa Mas Lucifer alivia a minha forca A minha cabeça na bandeja O meu corpo a queimar na fogueira As minhas asas pegadas à madeira É o peso do Marcelo A minha cabeça na bandeja A minha cabeça na bandeja O meu corpo a queimar na fogueira As minhas asas pegadas à madeira É o peso do Marcelo As minhas asas pegadas Recuso-me a baixar a cabeça aos abutas Sempre matei todos os vampiros que pude Há muito que a minha etnicidade o se ilude Mas eles ensaiam a minha marcha fúnebre Assassinas disfarçadas abanam os leques Aguçam os olhos, agravam a bisbilhos...